Eu não escuto nada, né, Chico? Você sabe. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em uma primeira aula da disciplina Linguagem de Processos Espaciais 2. A Amanda, é um prazer aos alunos, a todos os convidados que estão aqui participando. Queria agradecer a todos, a professora Simone também, pela parceria. Estaremos juntos nessa disciplina e, em especial, aos palestrantes convidados. Foi uma oportunidade ímpar essa que a gente conseguiu costurar junto com o Chico, Francisco Santos Ekman, nosso colega que vai logo mais falar, para poder trazer para vocês um pouco dessa aventura, desse experimento, dessa investigação, que é um projeto muito interessante, instigante e que tem relações próximas também com a disciplina que nós vamos começar. Nós vamos falar da disciplina mais especificamente na próxima semana. Então, hoje é uma aula inaugural e, com convidados do exterior, né, eu vou falar rapidamente, agradecendo ao professor Dril Isverdrungen, que ele é cofundador do Estúdio Unfold, graduado na Academia de Design de Erihoven, e ele é também professor na Faculdade de Ciências e do Design da Universidade da Antuérpia. Então, ele vai poder contar um pouquinho para a gente. A Clare Weiner, que ela não pode estar aqui conosco, mas ela está acompanhando também a distância de modo virtual, digital. Também é cofundadora do Estúdio Unfold e professora no Departamento de Pós-Graduação da Academia de Design de Erihoven, também graduada na Academia de Design de Erihoven, e ela tem um mestrado em Artes pela Universidade de Ghent. A Anitta, que estamos aqui também tentando conversar com a Anitta, para ela nos dar também um pouco do seu depoimento, a Anitta Ekman, ela é artista visual, performance, curadora, e a Anitta, atualmente está em parceria com a professora indígena Sandra Benitz, e ela desenvolve o projeto OREI IP DAN, Tempo de Origem, Cosmovisões Indígenas das Florestas, com apoio do Instituto Goethe e a Embaixada da França no Brasil. E esse projeto propõe a decolonização dos acervos arqueológicos indígenas através do uso de impressora 3D de cerâmica, em parceria com o projeto Atlas of Law and Pines, Lost Pines, e o pesquisador Chico Simões. Esse projeto que o Chico também vai falar um pouquinho. E o Francisco dos Santos Ekman, conhecido como Chico, nosso colega aqui, graduado em Imagem e Som, aqui na UFSCar, especialista em impressão 3D, artesão e proprietário da Flora Tumbores, atualmente bolsista de extensão pelo CNPq. Então, eu queria agradecer novamente, thank you for coming, agradecer a todos, espero que nós possamos ter uma ótima tarde de aprendizado, que vocês perguntem. O Chico vai falar um pouco, depois o Drew vai falar em inglês, em inglês, a gente pode, eventualmente, ele fala slowly, e a lot of image, mas quem tiver dificuldade, a gente também pode ir fazendo alguma tradução simultânea, termos, fiquem bem à vontade, a ideia é a gente ter um bate-papo aqui para a gente introduzir nosso processo, nosso semestre. E eu queria agradecer também a todo o apoio do IAU, dos técnicos, do Evandro, Daniel, Cineviva, do Paulo, do Tico, do Bruno, e todos os funcionários que nos ajudaram para preparar esse momento aqui. Muito importante para todos nós. Obrigada. Simone. Apresentar também que temos a nossa supermonitora conosco nesse semestre, que é a Mariana, acho que todos já conhecem, e ela está já trabalhando bastante na disciplina e vai ter muito apoio aqui para nós. Obrigada, viu, Mari? Bom, gente, boa tarde. Então, eu sou, eu me apresento como Chico Simões, meu último nome é Simões, sou irmão da Anitta Ekman, ela não é Simões, a gente é irmão por parte de pai. Não, ela é Ekman ou Simões, mas ela assina Ekman. eu, como a Amanda falou, sou formado na imagem e som, mas logo que eu cheguei em São Carlos, eu morei numa república de arquitetos, fiz várias disciplinas aqui na arquitetura, enfim, meu irmão também se formou aqui, minha família tem bastante arquitetos também. a coisa de oito anos atrás, eu construí a minha primeira impressora 3D, convencional, né, de plástico, é uma impressora open source, uma impressora happy-happy, que a gente chama, são máquinas auto-replicantes, uma impressora feita com peças impressas por outra impressora. Então, eu comecei essa caminhada há cerca de oito anos atrás, como uma vontade, uma necessidade minha, de juntar dois campos do conhecimento que eu vinha trabalhando, um era educação e software livre, e o outro era construção de instrumentos musicais. Eu fabrico tambores há mais de 20 anos, e a vida, um pé lá, outro aqui, estava se afastando muito, então, para resolver juntar um pouco as coisas, eu resolvi estudar o que a gente chama de hardware livre. Então, são máquinas que têm uma licença para você saber como ela é feita, para você poder estudar ela, poder transformar ela, e poder fazer outras máquinas a partir daí. E foi aí que eu tive contato, então, com as impressoras 3D. A primeira impressora 3D de código aberto, open source, é de 2007, e eu estudei um pouco esse processo. Quando cheguei, já tinha evoluído bastante essa ideia, mas foi assim que eu me aproximei, então, da impressão 3D, para juntar o processo de materialização, de fabricação, que eu praticava na minha oficina, e juntar com esse universo aí do software livre, do conhecimento aberto. Muito importante esse conceito para toda essa caminhada que veio acontecer agora. Bom, oito anos depois, aquela situação de pandemia, logo no início, o que a gente vai fazer, todo mundo confinado, eu falei, bom, vou atrás de um próximo passo na minha caminhada, e comecei a estudar, então, impressão 3D com cerâmica. Fui pesquisar como é que eu transformaria, então, a minha impressora, adaptaria ela para imprimir com cerâmica. Foi aí que eu caí num site que se chama Wikifactory, e lá está praticamente todo o conhecimento compartilhado de impressão 3D com cerâmica. Logo de cara que eu cheguei na Wikifactory, eu encontrei uma chamada aberta, onde o Unfold Studio tinha proposto para colaboradores que estivessem interessados em participar de uma experiência de rematerialização de uma garrafa que foi perdida no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2018. Algumas peças, cerca de uma centena de peças do Museu Nacional foram escaneadas e estão guardadas por um pesquisador, o Jorge, o pesquisador Rodapuc, e eles são muito amigos há muito tempo do Unfold, do Driz e da Clare, e eles estavam, então, procurando artistas interessados em participar desse processo de recriação. E eu respondi no e-mail, é até engraçado que ela mandou esse e-mail para nós recentemente, faz dois anos isso já, né? Eu sou aqui um brasileiro, entusiasta, eu queria aprender, eu quero ajudar, como é que eu faço? Aí a Clare me respondeu, nossa, que bom que você respondeu, a chamada já está quase encerrando, mas você foi o primeiro brasileiro a entrar em contato com a gente, vamos marcar uma reunião. Claro, vamos marcar uma reunião, eu não falava muito bem inglês, não falo muito bem inglês ainda, pedi a participação da minha irmã, Anitta Ekman, que já tem uma pesquisa bem mais antiga, principalmente com a cultura pré-colombiana, aqui em toda a América, então estuda arte rupestre, cerâmicas indígenas e tudo mais, a gente tinha toda essa experiência, tem tudo a ver com o projeto, vamos conversar. Chamei ela para me ajudar na tradução, ela já morou fora, ajudar nessa conversa, e dali, uma química total, a gente começou a se aprofundar, se tornamos amigos, eles me ajudaram muito nesse processo de transferência de tecnologia mesmo. Ah, claro, está meio... Está, ok, obrigado. Talvez tirar a máscara? Não, melhor não. Não, não, tudo bem, vou encostar aqui, aí acho que vai rolar. Bom, eles me ajudaram muito então nesse processo, a gente trocou muitas reuniões, ideias, eles chegaram a enviar peças pelo correio para eu realizar essa modificação na impressora, e consegui fazer a peça, a garrafinha shimu, a gente vai ter imagens dela para mostrar, é uma garrafinha muito interessante, ela tem o rosto de um felino, a gente chama de felídio, e o pescoço da garrafa é um pescoço duplo, que se une em cima, é uma técnica super complexa, na verdade, de fabricação de cerâmica, e deu certo, a gente fez essa peça, tem uma exposição rolando com cerca de 30 ou 40 artistas de vários continentes, e entre eles estamos lá. A coisa deu tão certo, a ideia foi crescendo, a gente conseguiu trabalhar muito bem junto, e aí a gente concebeu esse segundo passo, então, do que a gente está chamando Atlas of the Lost Finds, o Atlas dos Perdidos Achados, ou dos achados perdidos, enfim, a tradição livre aí, onde a gente vai trabalhar, então, as urnas marajoaras. Uma urna, as duas maiores urnas que a gente tem contato estavam no Museu Nacional, e elas pegaram fogo, enfim, a gente tem o scan dessa urna, mas esse projeto, ele viabilizou com que a gente escaneasse, a Anitta vai contar melhor um pouco essa história, mas a gente escaneou quatro urnas, três na Europa e uma nos Estados Unidos, e a gente está indo lá na Ilha do Marajó, agora, na próxima semana, começa, vão ficar um mês lá, onde a gente vai rematerializar essas urnas, lá na comunidade de... da cidade de Souri, no Marajó, que é uma comunidade de ceramistas, a gente entrou em contato com eles, desenvolvemos toda uma metodologia de aproximação, a gente está montando um forno de cerâmica lá também com eles, enfim, tem uma troca rolando entre esse processo, estão vindo artistas do Brasil inteiro, estão vindo indígenas, estão vindo alguns professores também de fora, a gente vai se reunir lá durante 15 dias, nessa residência artística, reconstruindo essas peças, e depois a gente vai, enfim, a Anitta vai fazer uma performance também, artística, com essas peças, e depois a gente vai retornar algumas para cá, outras ficam lá, enfim, aí a gente ainda vai ver o que vai rolar. Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar, a ideia agora é a Anitta fazer a apresentação então desse projeto, a parte mais conceitual, falar um pouco sobre a história da argila, por que argila e tudo mais, e, enfim, aí a gente vai seguir depois para o Dries entrar, a gente vai entrar um pouco mais na parte técnica aqui, tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa? Seguimos? Certo, Anitta? Ó, Anitta? Eu vejo a sua mão com o carimbo. Isso, então vou começar, tá bom? Tá bom. Eu preciso, eu preciso, tá tudo certo? Tá dando duplo áudio, não? Não, tá bom, clica nesse botãozinho escrito ocultar. Aí, ocultar. Pronto, ocultei. Pode seguir. Tudo certo? Tudo certo. Tá, então, bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, é muito bom poder falar desse projeto aqui no Brasil, eu estava comentando com o Chico com o meu irmão que eu, por acaso, dei uma palestra na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que era justamente numa matéria semelhante à de vocês, né, de espaços, processos, interfaces digitais. O que é interessante, eu acho, que a gente está trabalhando com uma tecnologia de rematerialização, de reprodução, né, e então eu queria um pouco fazer um apanhado também tecnológico pré-colonial, ou seja, a gente pensar o desenvolvimento tecnológico não só a partir de um eixo ocidental, mas tentar decolonizar também o uso dessas tecnologias ou como o uso dessas tecnologias de ponta podem vir a favorecer a decolonização do nosso pensamento, da nossa história, do nosso território. Então, assim, me apresentando brevemente, além de ser irmã do Chico, como ele já disse, eu sou artista plástica, performance, e trabalho há mais de 20 anos com os povos indígenas e também com pesquisas no campo da arqueologia. Então, uma das principais pesquisas é em relação justamente à reprodutividade da imagem na história da arte. Então, a história dos carimbos corporais como uma possibilidade da gente das primeiras tecnologias de reprodução da imagem, né? Eu vou trazer bastante a história da cerâmica para vocês porque eu acho que é muito importante a gente, se a gente está trabalhando com uma tecnologia que tem a ver com cerâmica, a gente conhecer a história desse material e essas diferentes aplicações e significados, né? em diferentes culturas. Então, essa é a Sandra Anaína, que é uma das parceiras do projeto, que é uma artista. Como o Chico falou, a gente, nesse projeto, a gente acabou recebendo, além do financiamento do governo belga, né? Para o projeto Atlas Lost Found, a gente também recebeu o apoio do Instituto Goethe e da Embaixada da França no Brasil para poder justamente decolonizar as coleções de arqueologia que estão nesses museus, né? Então, é aquilo que eu tinha dito um pouco, como essas tecnologias vão poder nos ajudar a criar outras pontes, outros entendimentos acerca das culturas que formam a cultura brasileira. Então, nesse projeto, a gente reúne artistas indígenas, não indígenas, enfim, de diferentes lugares para repensar como a gente se une em torno dessas questões, né? E a Sandra Anaína, ela é do Rio Negro, Alto Rio Negro, atariano, é uma atriz indígena e ela vem colaborando comigo em diferentes performances que têm a ver com essa importância que a reprodutibilidade da imagem tem na história da arte do Brasil, assim, nos espaços, né? pensar os espaços da arte indígena também como a arte rupestre, né? Assim, a evidência mais antiga que a gente tem é na Serra da Capivara de 48 mil anos de presença humana e de arte rupestre 10 mil anos. E vocês vão poder ver nitidamente nessa próxima imagem como a pintura corporal, ou seja, como a reprodutibilidade da imagem através dos carimbos de pintura corporal já poderiam ser uma grande questão para essas populações. Então, a gente realizou algumas performances lá na Serra da Capivara, mas também eu tenho trabalhado muito no Sambaquis. Por quê? Porque o Sambaquis são justamente as ocupações humanas que aconteceram no litoral, que construíram grandes montanhas montanhas de conchas, vocês podem ver mais ou menos nessas fotos, e que foram justamente nessas montanhas de conchas, especificamente na Amazônia, há 7600 anos atrás, onde a gente encontra no Sambaquis de Itaperinha o fragmento de cerâmica mais antigo das Américas, de todas as Américas. Então, a gente está falando do começo de uma tecnologia, de usar uma tecnologia tanto de cerâmica quanto de carimbo, porque os carimbos são encontrados já mil anos depois, 6600 anos, em um outro Sambaquis no Maranhão. Então, a gente está falando de tecnologias, do princípio de tecnologias que vão acontecer justamente na Amazônia em áreas Sambaquis. Sambaquis, para quem não sabe, vem do Tupi, que chama, vem dessa coisa do Tamba, que seria a Concha e o Amontoados. Então, os povos indígenas, eles faziam todo um processo de erguer grandes monumentos em todo o litoral. Os Sambaquis vão do Rio Grande do Sul até a Bahia e a Amazônia, nos grandes rios da Amazônia também, são diferentes culturas. E os povos indígenas fizeram por mais de 7 mil anos esse tipo de modificação da paisagem, de modificação do espaço. e justamente enterrados nessas montanhas de conchas a gente encontra esses fragmentos de cerâmica, essas evidências dos primeiros usos dessas tecnologias. Uma coisa bem importante nesse projeto e também para essa história toda da arqueologia no Brasil e, portanto, da história da cerâmica é que justamente o princípio do... o que eu falei desse fragmento de cerâmica que foi encontrado de 7.600 anos ele está onde? Ele está em Harvard. Então, Harvard está no museu que chama-se P-Body Museum, é um parceiro nosso desse projeto também e... e esse fragmento foi levado para lá justamente pelo Charles Hart que é um canadense naturalizado americano que veio para o Brasil em 1865 na expedição Taya e que foi a primeira pessoa a começar a levar a arqueologia descrever a arqueologia e levar a arqueologia para fora então as primeiras urnas marajoaras os primeiros fragmentos de cerâmica que a gente tem vão ser levados para os Estados Unidos pelo Charles Hart e através de uma expedição ele vem para cá através dessa expedição que é a expedição Taya que eu não sei se vocês conhecem mas é uma expedição muito importante na história porque foi feita pelo pai do racismo científico o Luiz Agassiz ele veio para Manaus para comprovar que Darwin estava errado e que enfim negros, índios e mestiços eram inferiores aos brancos aos caucasianos enfim como resultado dessa expedição que criou um monte de coleções para Harvard também foram criadas as primeiras coleções de arqueologia essa também é uma área que o Charles Hart descreveu e é justamente onde a gente tem a evidência mais antiga de presença humana na Amazônia que são 11.200 anos antes do presente antes do presente antes da datação de carbono 14 enfim aí o que acontece a partir desse momento de 1800 do século 19 se começam a formar grandes coleções de arqueologia ao redor do mundo e as principais eu não sei se vocês já ouviram falar mas as principais artefatos arqueológicos que existem no mundo assim brasileiro é Marajoara então parte desse projeto era justamente conseguir digitalizar essas urnas fazer criar arquivos 3D para a gente poder construir novas novas abordagens então assim esse sentido do atlas de objetos achados e perdidos ou seja pensar nessa perca desse patrimônio ou como a gente pode achar nesse patrimônio arqueológico que está longe do Brasil novas conexões com as comunidades locais como a gente pode capturar o espírito dessas dessas obras criadas pelos povos indígenas há milênios atrás dois, três mil anos atrás e movimentar assuntos atuais seja de tecnologia seja em relação à história à luta das comunidades assim a gente está falando de uma cerâmica que acontece na ilha do Marajó o lugar onde é o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil então assim como a gente na verdade através do uso da tecnologia a gente pode criar empoderamentos de vozes de pensamentos das cosmovisões indígenas o que é uma urna funerária o que é a morte o que é a vida o que é a floresta o que a gente pode movimentar a partir dessa tecnologia e aí eu volto nesse assunto dos carimbos pensando como essa impressora 3D é uma rematerialização e ao mesmo tempo uma impressão e como os carimbos também tem essa questão da reprodução de uma imagem da impressão de uma de uma imagem e aí parte dessa pesquisa me levou nesse projeto me levou ao Marajó onde eu pude justamente comprovar a existência de carimbos de cerâmica na cultura marajoara que era uma coisa que até então a gente não tinha descrito e a partir disso os arqueólogos como a Cristiana Barreto que é a principal especialista de cerâmica marajoara começou a ver inclusive na representação das urnas possibilidades de de a gente entender essa representação dessa utilização desses carimbos no corpo das urnas essa é a ilha do marajó é o museu do marajó onde eu encontrei essa esse carimbo aqui também assim o que eles carregariam no pescocinho da urna vamos dizer assim talvez uma possibilidade de interpretação seria justamente esses carimbos aqui vocês podem ver como existe uma possibilidade de padronagem né que poderia ter sido criado a partir desses carimbos e aí mostrando um pouco como a história dos carimbos são muito importantes na história da Amazônia e dos povos indígenas né essa a pintura corporal através de uma tecnologia de reprodução de imagem é algo extremamente importante esse é o tijolo que é o nosso principal arqueólogo enfim descendente de indígenas lá de Manaus do museu da UFAM da Universidade Federal do Amazonas ele que desenterrou a maior parte das urnas que foram encontradas em todo o Amazonas com o Eduardo Neves um grande arqueólogo e esses carimbos eles explicariam por exemplo o fato dessas imagens se reproduzirem numa grande escala né ou seja de Manaus até o Equador a gente encontra a mesma iconografia a mesma maneira de fazer cenâmica então a questão da iconografia por exemplo ela poderia ter viajado através dessa tecnologia de reprodução de imagem que são os carimbos essa é uma tanga marajoara eu trouxe um pouco um dos exemplos de cerâmica marajoara para vocês entenderem os nossos desafios de criar com o equipamento de uma impressora 3D objetos tão belos objetos tão elaborados né é de uma grande diversidade a cerâmica marajoara e ela sempre tem uma grande ligação com o corpo vocês vão poder montar não só as tangas que eram usadas no corpo como também esses objetos fálicos que provavelmente tinham sido moldados inclusive nos falos que é uma possibilidade né de interpretação da Cristiana Barreto e aí vem justamente essa questão de como esse projeto vai formando uma rede então a gente tem museus da Europa né o museu do Pai Berlino na França o museu etnográfico de Berlim a gente tem o museu do Pibori Museum lá em Harvard a gente tem o museu do Museu Gild né paraense Emilio Gild lá de lá da lá de Belém a gente tem o museu do Marajó a gente vai somando com universidades né e para poder justamente a gente recriar um pensamento acerca de tudo isso é a partir da tecnologia então assim essa é uma foto bem chocante das arqueólogas americanas que ainda na década de 50 quase né 1948 lavava os úteis tirava os ossos não tinha nenhum tipo de cuidado em relação ao que significa isso né você imagina a gente saquear um túmulo nos Estados Unidos em 1950 e tirar os ossos de qualquer pessoa e trazer para o Brasil né então assim tem muitas questões que essa tecnologia de reproduzir esses 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 artefatos vão abrindo para a gente vão descortinando possibilidades da gente refazer relações né menos menos coloniais menos menos invasivas né então essa é a urna que com certeza o Dri vai falar muito melhor inglês para vocês sobre ela mas é a urna lá do que está no no museu da Bélgica eu esqueci de falar o museu da Bélgica também é parceiro nisso né são tantos museus mas isso que é bonito esse projeto que é a ideia da gente ir somando redes então é redes de artistas para formar novas obras a partir desses arquivos 3D são redes de pesquisadores para poder desenvolver mais tecnologias é a vontade de construir espaços é com a presença dessas reflexões né então a possibilidade de criar murais em um outro tipo de pensamento arquitetônico a partir também dessa coisa 3D né que é um pouco um projeto que a gente está pensando em desenvolver com a universidade indiana ou seja como também podemos utilizar não só para objetos né mas como a possibilidade de reprodução desses objetos podem se tornar murais podem se tornar enfim diálogos maiores com os espaços e esse aqui é um pouco do apanhado do que a gente vem fazendo como o Chico comentou esse projeto nasce do desastre que foi o Museu Nacional né que enfim era o museu maior da América Latina de acervo de questões etnográficas e também de arqueologia do Brasil e foram 20 milhões de artefatos perdidos né no Museu Nacional e então como a rematerialização de uma urna fantasma que já não existe mais pode na verdade nos ajudar a discutir todos esses assuntos seja na arte na tecnologia na arqueologia na etnografia enfim é mais ou menos isso que eu acho que eu tinha para contar para vocês eu tentei ser o mais breve e menos chato possível porque eu imagino que o assunto da arqueologia não seja exatamente o assunto de vocês mas eu espero que em alguma medida esse projeto tenha alguma ressonância para vocês enquanto brasileiros enquanto enfim pensadores do espaço do espaço como uma acumulação desigual de tempos né como já tinha dito Milton Santos então para algumas questões então agora o Driz ele trouxe algumas imagens também vai contar um pouco a história do Unfold o estúdio que eles têm lá na Bélgica e aí a gente vai partir para mão na massa olha lá Driss e Claire agora eu ouvi ela vocês perceberam vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá a falar realmente loud então isso é só para o internet um primeiro de tudo obrigado por conviver nos aqui é um é um real prazer compartilhar the project um it's a bit a pity that the two driving forces the two uh women of the group are not here but I'm really happy that it worked out with Anita over the phone um because it's important it's um the four of us have been pulling this project so I'm waiting for my slide so I can also introduce Claire um full screen um so Claire and I started unfold in 2000 ah can I click with this yeah no back back um so um I we started the studio in 2002 after graduating from design academy in eindhoven um a lot a lot of our work is inspired by um the history of making uh from craftsmanship over the industrial era and trying to imagine how this evolution of how we make how we imagine how we consume how we produce how that projects into the future and what role is there for digital technologies so we are really um basing a lot of our work on this understanding of this evolution of how we make things as a studio we are very we're a small studio it's Claire and me we always have some interns and we work with a big network of freelancers that work with us on on projects we do work both commercial work like this scenographies for Hermès in this case we make limited editions for galleries and musea but we also make a lot of installations and a lot of projects that investigate what is making and how making can happen in a digital era so we look or we're interested a lot in tools and the tools for digital making for example this was a project where we imagined digital objects that are adaptable and we imagined physical objects measuring tools that we can use to modify the digital object because we like physical things we like how digital objects are changeable but we also like physical interfaces we want to break out as much as possible from the computer no buttons no sliders but physical tools that interact with digital content and some objects or some projects are more speculative like this project in which we imagine 3D printing on every street corner like you have hot dog stalls in New York where you could easily make a birthday present for your sister or fix an object you have at home or to make an illegal copy of a favorite object like we have illegal downloads of films and of music so we imagined this is 10 years ago I think how these digital technologies could become mainstream technology and what are the implications how does it change our relation with objects just like it changed digitization changed our relation with media with music etc but today I want to talk about or we're talking about ceramic printing and clay printing so I want to tell a little bit the history of how we got into clay printing at Renfau and I want to start with this project L'artisan électronique which is French for the electronic artisan which I think made our name in the international design scene it's a project from 2010 collaboration with Tim Knappen and it's easiest to show I think a video of the project so it's a museum installation on one side of the installation is a virtual pottery wheel so on the screen you see a cylinder rotating when you move your hand in front of the screen you cross a laser beam and the line the profile that is projected on your hand is copied on the screen and you can literally start to push your hand in the digital matter and start to physically shape this digital object there's two buttons save and reset if you save the object it ends up in a database we have today this has been exhibited in Florianopolis in Brazil New York San Francisco Korea Taiwan etc today we have half a million files that people have made in exhibitions let's wait for the next part so on the other side of the installation was a machine like this but a little bit smaller the grandfather or grandmother of this machine you see it in the back there and that's a 3D printer for clay and this is a machine I think by now you all know how a 3D printer works layer by layer the object is deposited on a platform and this is a tool that we started to develop in 2009 so we were the first to build a 3D printer for clay and to open source it as well which I'll talk a bit about later so within the exhibition we would select files that people made we didn't make these and we would materialize them in clay fire them and display them in the exhibition again and for us an installation like this has multiple layers one layer so there's multiple topics in such an installation that we find important to talk about for example this is about co-design as well we designed a tool we designed a framework in which visitors to the gallery can shape their own objects so we didn't imagine all these objects that come out of it but they clearly have our fingerprint because we designed the tool we designed the interface so they are part our handwriting but in large part it's also the handwriting and the interaction with our tool by hundreds and thousands of different so here you see the printer and then on the right is one of the objects that people made in the gallery so often when we show this work and there's a ceramist coming and they can comment like ah you don't want to make your hands dirty you know you want to press control p apple p command p what you want and the machine does everything for you and why do you make a computer game out of an old craft and that's a bit of course a short sighted way of approaching it I think but also we came a bit from the other side from the other direction not wanting to make a craft digital but wanted wanting to make the digital more physical so we were frustrated with computer interfaces you all use rhino or autocad or something like that and what are you doing click click drag type the interaction you have with your design software is the same as the interaction you have with Facebook or your email click click drag type type so there is no physical relation or embodiment between what your body does what your mind does and the interaction with computer so we wanted to make that interface of making that digital interface much more tactile and much more direct so that was the direction that we were actually coming from oops I'm clicking back 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 am I going back or forward that interface okay so over the years from this first installation we started to continue developing the tool the ceramic printing but also the software tools in the beginning we hacked illustrator you all know illustrator we hacked it so that we could design 3D prints because we wanted we you will see the machine draws lines and we wanted to control exactly how the lines were being deposited so not you've all 3D printed something before you draw a 3D model you slice it the computer makes lines we wanted to design the lines itself so we hacked illustrator so that we could do three dimensional objects layer by layer today we use grasshopper and rhino and these are some examples and there are some here too of the early experiments we did with trying to find out what is the language of the machine so we can design something that we want but the machine also wants something the material wants something it has certain characteristics and you cannot design something I think it's that said you cannot make out of stone what needs to be made out of wood so we wanted to investigate what is the natural language of this machine so we started to design these shapes we noticed that if we print a simple vessel made on the digital pottery wheel it can easily collapse the clay is soft and under its own weight it collapses so we started to design objects with support building taking inspiration from architecture gothic architects they wanted to build very high to reach the heavens but they did not have reinforced concrete or a technology to build very thin high walls so what did they do they support the walls and instead of hiding it it becomes an essential part of the architecture of the aesthetic we looked at how nature builds objects not from thin walls but from structures these are some examples of work that we did for ASOP skincare it's a collaboration with the perfumer and these are diffusing objects inspired by how you cut through a fruit and you release the essence but also imagining what the inside of a ceramic object could be this was a project making water filters so a low-fired ceramic is porous and it filters out the water and by using 3D printing you can create more surface area and more chambers and adding active coal this is also an example of how we work with the tools or we design the software for it to allow for something we call non-planner printing so most 3D printing happens 2D it's two-dimensional layer next two-dimensional layer next two-dimensional layer so we wanted to free the machine from this and design code that makes the machine go in the three dimensions all the time come here looks better so that was a little bit about how we evolved the tools and software but for us very important about all of this is not to design a machine and keep it for ourselves but to design things and to share it so equally important as making the tools has been for us making the community and making sure there is places for people to collaborate so this is a photo of the first ceramic extruder that I made it could print this tiny espresso cups it was 60 milliliters of clay like a syringe from the veterinary and I open sourced this so I put all the files online and also the explanation of how to prepare the clay how to fill this syringe how to hack the software so that it could print not with plastic that needs to be heated but with clay that stays cold and together with some other people like Jonathan Keepe and Tom Laurman we made sure that there was a community where people could also pose their own questions their own projects could inspire each other could help each other so this is a screenshot from long ago and at that time we had I think 5000 members but there's people today everywhere in the world that are printing with ceramics based on those original seeds that we planted by now there's many people who make a lot better machines than I ever made I'm not an engineer but who were inspired by that first clay printing so this is also an old screenshot of all these studios and we did a project we also used the community within our projects like the Atlas of Lost Spines but the first project that we did was imagining what if we combine all these different small local workshops together into one big factory so today most manufacturing is centralized in China they produce everything ship it around the world but what if we don't centralize production and ship it around but distribute the production itself so we imagined or we designed this simple set of objects and send it to all these people in the community for these small workshops and ask them to reproduce this simple set with the question not to change the digital design but to use the local material the local clay you can find clay everywhere and really use their own preference in the process this is from Jonathan Keep in the UK this is from Mustafa Kanyurt in Turkey you see a big difference this is like porcelain very all the images are a bit stretched but this is earthenware clay with much more roughness and what's important is that you see also the hand of the maker Mustafa is a much quicker maker he makes his clay puts it in there and then starts printing so while Jonathan is really very prepared making sure the clay is all good and with the finish and everything so there's a difference in we all think a machine always makes the same no the human is important even in a machine you can have machines that are open enough for individual vernacular handwriting also failures can become objects another project we did was a collaboration with here I go it's always Charlie Stern a glassblower and we were looking at how we can blow glass in 3D printed ceramics so also this project came out of the community out of the conversation that started online and that then started to happen in different places and this shows a little bit how we work none of these pieces were made by us by Claire and me but we see ourselves sometimes more as a orchestra track conductor where we set the conditions we write a quite open script and then it's about the conversations and the collaborations with all these different glassblowers with all these different motors so unfortunately my Portuguese is not so good so I know a little bit what Anita and Chico explained already but coming from my own angle so I think it's important to show these past projects to understand also how we value community and how we work or see community as a tool equally important than these physical tools this you all know the fire at Museo National in 2018 18 million artifacts reduced to dust we brought some of the ashes back here before the fire the lapid lap at the museum made around 1000 3D scans of objects so today these 3D scans are the last remaining or not tangible but virtual artifacts and first those are ghosts they're ghosts made of data and the question we want to research with the Atlas of Lost Fines is how can we bring these ghosts back into the world and how can we use them to also give new meaning to the objects you can print them you can just press ctrl p make them out of plastic and the object is there again but what does it represent it is not about the object it's about the process because the 3D scan only represents a very limited amount of information it doesn't say anything about the meaning of the object it doesn't say anything how it was originally made it doesn't say anything about the material so the 3D scan is also it's interesting but it's also a little bit overrated it doesn't represent all the stories about this object but it represents the surface of the object so by using this ghost and using the process of collaboration we want to give it to commemorate the original meaning of the object and also to give it contemporary meaning two years ago start of the pandemic we launched an open call so we took the video and we made it available on wiki factory I think you explained that beautifully and asked designers makers architects artists from around the world to remake the object it can be exact or not it can be your own interpretation so by looking at the objects from all these different angles from different backgrounds from different cultures we want to show the multilayered meaning of such an object there is no one way to remake it there is no one truth of this object there is no one meaning of this object there are many different ways to tell the story about such an object to tell the story about culture so that's also how we got into contact with Chico and Anita quickly so some you can see them all online this is from Sharon Elran he uses he tries to he also creates new ways of creating code that is more natural like the hand of a maker that carves something so he uses CNC milling on clay but in a more natural way than this is from Virginia San Fratello and Ron Rael in the US they used clay from New Mexico on the border with Mexico and also pit fired the object this for me a very beautiful project by Ben Landau who unfortunately passed away during the project but he was intrigued by the fact that this original object was used as a gift from I think San Pedro to Napoleon and then to somewhere else and then after a long travel of being gifted as a prestigious thing it ended up back in Brazil and he was intrigued by this and he sent this crate which was an empty crate just with the negative shape of the felideo he sent it around to follow the same travel as the original object unfortunately the crate got lost so 200 years ago we could send a ceramic object around the world many times and today a simple wooden crate gets lost but it's a critique also on this one of the problems of course with all these historic artifacts are that they are locked up in European and American museums have been gifted as prestigious relation gifts and in a way the one in Museo Nacional is really lost it disappeared it's dust but all the objects that are locked in museums and private collections are also lost they are lost for our culture in India yeah I think that's a little bit I think most of the rest has been explained that today we are in Brazil we've been working for two years I think also on this project in essence it dates back to many years ago but we're going to Marajo Islands and together with the local communities we are going to remake several of the Marajo Ara urns this one from Museo Nacional but also other ones from European collections that we scanned and we're all bringing them back to Marajo Island and they're also going to stay there we're not going to bring them back or they're going to be buried to rest in peace you can follow I'll show that on Instagram if you're interested in ceramic 3D printing this is where I share all the great work that other people are doing and we also have a new Instagram maybe I can show it for the Atlas of Lost Fines so then you can in the next six weeks follow all the adventures thank you we're now going to print a part of the urn from the museum in Antwerp it's the first time that we're going to use this machine so because of you can explain complexity import taxes and all those problems I got this machine the week before flying took everything apart reassembled it I did one test and today it's going to print for the first time so you can pray with us that it goes well good luck I'll show you the digital file as well so that you have an idea what to expect if anything was not clear you can talk to me or ask Chico what was that crazy thing we'll be fine the impressora tá claro é bom alguém tem alguma pergunta alguma parte que a gente comente tem a questão da língua não sei se foi tranquilo para todo mundo tá Brasil queria saber se era você please on the map of the world some studios and have one on Brazil is me or is George not me six years old I have two points on Brazil one in some cards yeah I was looking for one workshop in every country around the world where people could students could go to do their project and then I'm surprised that actually the first continent that started to fill up was South America so Lima Peru in many different countries there's people doing ceramic 3D printing so old map also as you hear my my glasses on the world are English language so that means that you only and Dutch but no one speaks Dutch in the world so my lens is limited you also can look through a Spanish or Portuguese lens and see other things or the whole Asian part is also very blurred for me so that's unfortunate so entenderam né o mapa é um pouco antigo o ponto ali representa o Jorge que é daquele laboratório LAPI that's the name Bruce LAPI o laboratório eu não vou lembrar a tradução aqui mas o Jorge é da PUC é um estúdio trabalhando a pós-graduação lá com a parte de cerâmica e foi ele que escaneou as centenas de peças lá no museu e é o nosso contato aí com esse início bom é ainda pedi para comentar um pouco sobre esse processo de transformação né da impressora é então assim impressão 3D diz o Instagram do projeto né se vocês seguirem aí vou acompanhar passo a passo a nossa aventura a impressão 3D a tecnologia de impressão 3D ela tem cerca de 35 a 38 anos de existência não tem nenhuma novidade qual é a novidade por que que agora todo mundo está falando de impressão 3D o que que aconteceu se é uma tecnologia de 38 anos o que mudou foi a licença da máquina né o o Adrian Boyer ele ele esperou ele atento a queda da patente da StrataSys né que é a criadora da da tecnologia ele esperou acabar a patente da StrataSys projetou uma máquina que foi impressa numa máquina da StrataSys as peças as peças 650 mil dólares a original original tinha o tamanho dessa mesa mais ou menos e passou a ser uma coisa mais humana mais em cima da mesa desktop moldada a cada realidade de cada usuário usava as peças de cada usuário e tudo mais e aí foi esse o que tornou possível né então as máquinas são compartilhadas né as soluções e os e os e os problemas são experimentados através dessa comunidade é e foi assim que eu entrei nesse processo então pesquisando na internet encontrando as pessoas entrando em contato com elas e elas ajudando então é uma é uma é uma é uma evolução do do it yourself para o do it together né a gente passou a enfrentar esses problemas juntos a compartilhar as soluções e as próprias receitas das máquinas é uma outra forma de se relacionar com a propriedade intelectual mesmo né e foi assim que foi possível o meu processo de transformação para a cerâmica começou fazendo o Felídio mesmo a minha primeira peça que eu imprimi na vida foi um Felídio já pequenininho assim comecei com pequenininho depois eu imprimi até eu conseguir imprimir um do tamanho real aí bateu o palmo pronto você é um artesão robô você é um parabéns você é um artesão robô e uma coisa curiosa assim que aí as peças mais bonitas a minha irmã decorou as peças pintou com ocre né que a gente coletou lá no Marajó a gente fez uma parceria com o Ronaldo e a Silene que eles eles são do ateliê Mangue Marajó e eles coletaram o barro enviaram pra gente o barro lá do Marajó eu imprimi com o barro do Marajó aqui na na minha impressora e tudo mais mandaram mandaram o ocre também as pedras pra gente poder fazer as cores como eles faziam lá e aí ela levou a maioria as peças mais bonitas que ela escolheu a gente queimou em parceria com o Jean o Jean era pra ter vindo aqui também é um professor da Unesp especialista em cerâmica indígena ele queimou essas peças pra gente e ela levou então pra pra eles na Bélgica só que essas peças se perderam no Central Station de Berlim os meus felídeos mais bonitos estão andando pelo mundo a gente não sabe exatamente aonde mas o primeiro que eu fiz ele acabou que não foi ele ficou comigo ele tá aqui então o primeiro felíde o meu ainda existe olha lá lá começou pessoal eu acho que vocês querem vir né pode vir vamos quebrar esse protocolo aí chega mais pertinho ah not so close to é talvez possa dar um quando tem ar né na não quem tá de óculos pode chegar mais mas é o perigo é isso pode ouvir algum tipo de um espirro de se se houver ar dentro da dentro da ó dá pra ver lá também olha lá o nosso amigo Cineville fez um good good zoom ali pois não mais alguma pergunta deu pra entender mais ou menos o processo a gente tá bom é tudo aquele site que o Driss colocou onde ele compartilhou né as ferramentas e as coisas é no WicFactory a gente tem também alguma coisa compartilhada no GitHub 5mm what's the the open of the nose maybe 6 6mm show the to the camera é um pedaço da urna do MAS né é um fragmento a parte o detalhe ali da urna lá da da Bélgica que a gente escaneou 77 centímetros de altura cerca de 6 a gente tá imprimindo a parte ali da cabeça do lagarto ali mais ou menos tá indo bem né Driss it's good you're printing very well 1mm of age 1mm de altura as camadas é um modo de impressão em espiral né que a gente chama então ela vai imprimindo e vai subindo vai fazendo uma espiral né é a sua argila argila negra argila preta nacional a gente comprou aqui em São Paulo essa daí porcentagem de umidade a gente usa essa ferramenta aqui altamente tecnológica para definir a nossa viscosidade eu não sei exatamente a porcentagem mas eu posso explicar como funciona eu chamo de penetrômetro a gente tem que saber quanto que penetra essa esse spike esse espigão foi muito engraçado assim que no começo é muito difícil você pega o negócio vai imprimir não tá funcionando não tá funcionando aí conversando com eles em inglês eles mostrando um vídeo assim daqui a pouco eu vi eu vi esse negócio em cima da mesa e o cara usando Driss what's this what's this dude oh this is this is the secret a gente tem uma marquinha aqui isso tudo é definido lá na comunidade o peso dessa peça essa distância aqui e aqui tem uma outra marquinha que é quase uma marquinha boa para a minha impressora tá então conforme a viscosidade a gente coloca aqui ó o espigão nessa primeira marca esse tubo aqui tem 20 centímetros e solta aí a gente mede quanto que ele penetra na argila então isso vai dar o ponto para para a nossa máquina se você quer mais mole tem que penetrar mais ou mais dura ela penetra menos sim é acho que aí vai um pouco de cada caso caso a caso mas as cerâmicas tem essa qualidade elas mudam de cor algumas totalmente por exemplo é cinza na hora que você manipula mas aí na hora que você queima ela parece vermelha ocre cor de tijolo outras por exemplo essa não essa é uma argila negra dependendo da temperatura que você queimar ela vai ficar de um marrom escuro até um preto bem escuro agora também é possível você decorar com com outros tipos de minerais e aí eles vão ser agregados mesmo na queima e fazer parte mesmo da peça que é como os marajoaras faziam a sua policromia nas suas peças usando então coletando determinados tipos de minerais eles transformam em pó aí umidecem fazendo vamos dizer assim tintas de terra né tintas desses minerais e aí decoram e esse essa tinta passa a ser fazer parte ali da da cerâmica depois a defilamento comum a gente tem peças que elas são em balanço e aí ela faz o programa faz aquele suporte no de argila mesmo o processo ele aguenta se fazer esse suporte para fazer as peças em balanço sim é possível o processo é muito semelhante o processo de transformar uma peça digital no processo de impressão é basicamente o mesmo da impressão de filamento para impressão de cerâmica agora tem alguns casos por exemplo essa impressora ela tem esse extrusor mecânico né então esse motor ele está girando esse aqui dentro tem um fuso né ele está girando a porca e fazendo esse fuso comprimir esse pistão está descendo esse êmbolo empurrando essa argila para fora esse tipo de impressora permite que esse motor pare e a impressora se mova para outro lugar e aí ele comece a movimentar de novo para colocar material novamente certo esse é um tipo de impressora que permite então esse tipo de abordagem você consegue vem aqui faz o suporte depois você vem aqui faz a peça vem aqui faz o suporte vem aqui faz a peça a hora que chega ao local onde o suporte encontra a peça você passa por cima e tudo mais a minha impressora que eu fiz o Felide e tudo mais eu usei um sistema diferente mais simples que ao invés de ter o êmbolo mecânico é um êmbolo pneumático na verdade você coloca diretamente aqui ar comprimido e aí o próprio ar começa a empurrar argila para fora esse tipo de sistema já não dá para você interromper no meio para vai ali o retract que a gente chama que é você conseguir parar de sair o material aqui para você ir a outro ponto e continuar num disparo só até o final da peça você vai aí esse tipo de impressão é mais indicado você começa a soltar o material e ele vai saindo vai saindo e você vai desenhando acabou acabou entendeu mais ou menos assim mas poderia ser o mesmo processo sim não tem distinção nesse caso essa impressora não é inteira open source né this printer is not open source just just the the electronic parts just the electronic parts how much yes this printer sale for 9000 euros on this moment 9000 euros é o custo dessa impressão dessa impressora hoje na Europa eu vou contar um pouco essa novela de porque que a gente está imprimindo pela primeira vez com essa máquina o que aconteceu o Dries até comentou que eu poderia explicar a gente ao longo do projeto a gente conversou muito sobre esse processo né de tanto essa questão de tecnologia como é que a gente traz essa tecnologia para cá e usa e depois como é que a gente faz como é que a gente não faz bom eu como fiz a minha primeira máquina continuo fabricando máquinas estou fabricando uma máquina de grande porte para a gente tentar produzir uma peça de grande porte também está em processo a gente chegou até a descartar essa possibilidade por questões financeiras enfim o projeto a gente um pouco como o Dries explicou é mais para a gente é mais importante a comunidade a rede do que propriamente o objeto e a máquina e tudo mais então a gente focou toda a energia do projeto o dinheiro do projeto nas comunidades então a gente está construindo um forno de cerâmica lá no Marajó que vai ficar para a comunidade que a gente vai trabalhar lá a gente está tentando envolver o máximo de artesãos no processo junto com a gente então bancando deslocamento bancando a estadia deles e tudo mais lá para a gente estar trocando essa experiência diretamente então no primeiro no meio do projeto a gente abandonou a ideia de construir uma máquina de grande porte porque a gente teve o patrocínio da 3D Potter da 3D Potter eles disponibilizaram uma máquina desde que a gente trouxesse a máquina dos Estados Unidos utilizasse e devolvesse para eles eu nunca gostei muito dessa ideia porque pô a máquina vem a gente brinca e depois né como é que a gente faz aí entrei nessa discussão não então vamos ver uma forma dessa máquina vir e ficar aqui no Brasil para a gente poder aprender com ela poder modificá-la poder enfim entrar nesse nesse jogo e assim estávamos caminhando mas a gente não tinha a experiência do quão complicado é você importar uma máquina nessas condições para o Brasil porque como ela vinha como importação temporária ela teria que vir por um centro de pesquisa e comprovar de que não existe uma máquina semelhante no Brasil e tudo mais a hora que a gente conversando com o exportador ele falava que esse processo demorava 15 dias vamos jogar um mês de tempo para ter uma margem mas na hora que a gente foi pôr a mão no negócio chegar na prática a instituição de pesquisa pediu 90 dias só para emitir a carta que o cara precisa para a impressora chegar então assim a coisa de dois meses da gente estar lá com a mão na massa a gente se viu na realidade de que a gente não vai ter a máquina ela não vai chegar a tempo aí a gente saiu disparando o plano B o plano C e o plano D qual foi o plano B o plano B foi vamos encontrar uma outra máquina no Brasil se é que ela existe e aí encontramos essa máquina ela está no IPT em São Paulo no laboratório de materiais para construção civil não produtos de construção LMPC a gente fez uma reunião com eles conseguimos super apoiar o projeto gostaram muito do projeto caminhamos dentro da burocracia e vamos conseguir levar então essa impressora maior junto com o pesquisador que opera ela a gente está levando ela para o Marajó então a gente não precisa mais daquela outra que estava vindo aí ainda como mesmo assim ainda é muito complicado a gente conseguir a liberação tem que ter seguro tem que ter uma nota fiscal que consegue tirar essa máquina do IPT e leva para lá enfim não sei se vocês têm noção mas assim eles têm alguma experiência nesse tipo de de translado de máquinas e em outros países e tudo mais e realmente assim a situação do Brasil é particularmente complicado fazer esse tipo de coisa aqui aí a gente instalou e startou o plano C que é a construção então dessa máquina maior eu estou fazendo ela a gente comprou as peças só que agora a gente não tem mais tempo de montar e testar ela aqui a gente na verdade comprou as peças vamos embalar botar no avião e vamos lá em Belém montar essa máquina lá junto e esse é o plano D que ele comprou então essa máquina de segunda mão de um outro artesão lá na Bélgica se eu não me engano e tipo assim dois dias antes de pegar o avião comprou a máquina botou no avião chegou aqui e a gente está usando pela primeira vez ela agora e está dando certo né it's good yeah yes é se alguém se interessar depois pode ficar com essa máquina aqui vai ajudar o projeto inclusive a ajudar a pagar alguns dos fundos ela está à venda ela está à venda não por 9 mil uma barganha hein aproveitem there's only I think five or six manufacturers in the world that make 3D printers for ceramics and they're sold in low amounts so Potterbot in the US Wasp in Italy Lutum in the Netherlands they're all built by hand in low amounts so that's also made quite expensive but the parts are not so expensive and you can I always until this year I always made all my machines myself and then you can make one for a few hundred euros they're all built are practically artesanals made one a one so that it's not a price but all the parts are commercial except this is a part that was made by another machine a router but you can buy all the parts separate and montá-las também. Essa impressora que a gente está montando, ela vai imprimir até 90 centímetros de altura, e por enquanto de material a gente gastou 3 mil reais nessa máquina. A gente... Você usou... What do you use? Simples? Tura. Ele está usando para esfatamento um software chamado Cura. O link é Cura3D. É um software livre para fatiamento... A princípio para fatiamento de plástico mesmo. Para filamento e para coisas desse tipo. Aí tem um outro também que é Open Source que é o Slicer. Só que em vez do E é um 3 virado ao... Slic 3R. Em vez do E é o número 3. Slicer. É um software também de uma comunidade. E aí tem uma versão que é o Prusa Slicer, que é uma modificação, então, do Slicer, feito pelo Prusa, que é um... um fabricante de... de máquinas Open Source. Declaro e Shaking. Isso é interessante que, assim, essa máquina maior que a gente está levando, que é a máquina do IPT, ela é um sistema de construção que a gente chama SCARA. E qual é a grande vantagem? A peça fica parada e a impressora faz o X, o Y e o Z. Então, para você fazer uma peça de 40 quilos, faz toda a diferença. Essa daqui já tem esse problema. Você pode perceber que nos cantos a peça chega até a balançar. Consegue ver? Eu já teria abaixado a velocidade. Mas, enfim. São questões das máquinas. Essa aqui eu vou fazer grandona também. A peça fica parada. Era um estilo delta. São três torres e um braço no meio, ela vai mexendo. E a peça fica parada, então. E a cabeça de impressão faz os três eixos. Eu não sei se vocês... Bom, perceberam, esse cara é a primeira pessoa do mundo a imprimir impressora 3D de cerâmica. Ele foi o first one. Aquela impressora que ele mostrou, que fez o vazinho e tal, ela é uma modificação da impressora Darwin, que é a primeira impressora open source que teve no mundo. The clay is shaking. It's dancing. It's dancing. It's dancing. Oh, this is important. Ele comentou que é muito bom você usar a argila com chamote. Você sabe o que é chamote? Eu também, cada dia eu aprendo uma palavra nova nesse negócio de cerâmica. Chamote é um aditivo que você coloca na cerâmica que é nada mais do que cerâmica moída. Então, você pega a cerâmica já queimada, praticamente em pó, em pó, partículas bem pequenas e mistura na argila. Isso faz com que ela fique menos grudenta e mais estruturada também. Você consegue fazer peças maiores e também mais resistente na queima. Então, é muito comum. Já era usado lá 7 mil anos atrás pelo Marajor. Às vezes, já sabiam dessa diferença de você colocar alguns aditivos e temperar e preparar a sua massa. Sim, é bastante comum, principalmente em pressões grandes, a gente colocar ventilador ou, no caso, na Europa, aquecedor mesmo. Só que a cerâmica tem isso, ela tem que secar devagar, senão ela racha. Então, você fica ali, equilibrando pratos. Na hora, dá tudo certo. Daqui a pouco, você vai e toma um café, a hora que você olha para que está rachado. Aquecida. Exatamente. O problema do filamento é, durante o processo de esfriamento do filamento, há uma contração do material. E nessa contração, acontece um efeito que a gente chama de warp, que é dar uma inclinada na peça e solta uma camada com a outra. Para isso que a gente tem a mesa aquecida. É interessante o que você comentou. A mesa aquecida foi uma brilhante solução para a parte mais cara da impressora original, que era... Ela não tinha a mesa aquecida, a primeira impressora da Strata Sisa. Ela tinha um forno mesmo em volta da impressora. Então, a impressora aquecia o ambiente inteiro que a peça era feita. E aí, a mesa aquecida vem como uma forma extremamente barata de você simular essa energia em volta da peça, esse calor em volta da peça. O objetivo é que a peça faça a sua contração toda de uma vez, da maneira mais uniforme possível para que ela não empenhe. Oh, sim. Sim, eu estou explicando esse ponto. Sim, paredes finas. Talvez terem paredes estruturais. Ele estava comentando a questão que eu falei da peça parada e as coisas se mexendo. E quanto é importante você ter paredes estruturais. Esse lado balança muito, esse lado aqui já não balança. Sim. E a gente define no software para que ele consiga empurrar a quantidade boa de material. Então, o primeiro parâmetro praticamente do software é qual é a largura de extrusão. Para o plástico, a mesma coisa. Porque eu tenho uma ordem de, por exemplo, ideal, de melhor qualidade das peças. No caso da impressora de cerâmica, é diferente da de plástico. Na impressora de cerâmica, eles falam coisa de 1.5 vezes a largura do bico. Esse é o melhor tamanho possível. Então, realmente você imprime jogando o material para fora do bico. Na impressora de plástico, isso acontece também, mas é uma relação bem menor. Ou como 1.1, 1.2 no máximo. A largura de extrusão do bico. A um certo momento. A grande coisa sobre esta impressora de 3D Potter é que, para o tamanho que ele pode printar, ele não usa muito hardware, então é um peso bastante lento em materiais e você pode desastrar e levar para um lugar diferente e construir. O meu prínter na estúdio é, eu acho, dois ou três vezes mais pesado e ele prints muito menor, mas é muito solid, mas você não pode levá-lo facilmente a diferentes locações, então é legal sobre esta máquina, ela pode printar muito grande para uma pequena peça. Mas até a escara é muito... 60 kg de materiais e você pode construir uma casa. A impressora Scara, talvez a gente possa mostrar, Dono. Agora já está mais complicado, mas vocês podem procurar, chama Scara, S-C-A-R-A. É o que a gente chama de Kinectis. Não, tem outro nome também, já lembro. Enfim, como é que é a estrutura da máquina para poder ela construir a peça. E são soluções técnicas para os problemas que acontecem. A gente tem que ter um extrusor extremamente pesado aqui. Então, é mais caro você movimentar o extrusor do que você movimentar a peça, em alguns casos, dependendo do tamanho da peça que você vai fazer. Eu queria perguntar se a ideia de fazer essas reproduções das cerâmicas indígenas poderiam ser um caminho para restituir algumas cerâmicas de coleções museológicas para essas populações e, talvez, usar as réplicas nos museus. Porque tem muita essa concepção de que a cerâmica não é só um objeto qualquer, mas é parte da comunidade em si. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente quer chegar lá no museu e falar assim, então, a gente pode fazer uma cópia dessa urna muito linda, praticamente perfeita. A gente deixa a cópia e me devolve a urna. Entendeu? Esse é o ponto, né? Porque, assim, a gente teve que assinar um contrato lá, principalmente com o Harvard. Eles foram muito enfáticos que a gente não pode fazer uma peça realista. A gente não pode usar o objeto 3D para tentar fazer uma réplica fiel. A questão dos museus é essa. Há uma pressão gigantesca, tanto para ampliar o acesso. Então, assim, digitalize esse acervo, coloque, pelo amor de Deus, num site para que o Brasil possa ver uma urna. Porque, no caso, essa urna que a gente está imprimindo, a gente não sabe de onde ela foi tirada. A gente não sabe de qual dos pontos arqueológicos essa urna saiu. Ela foi devolvida para o governo belga. Ela foi transferida para o museu em troca de um pagamento de imposto pós-mortem. A pessoa que morreu tinha que pagar uma grana lá. Lá foi a urna brasileira como para quitar a dívida do casal, sabe? Enfim, isso é central em todo esse nosso projeto. Então, a gente chega num museu peitando mesmo, falando assim, olha, nós estamos no Brasil, nós estamos com essa comunidade aqui, a gente quer trabalhar com esse artefato que também nos pertence. Como é que a gente pode fazer? Entendeu? E aí, em muitos casos, é mais fácil essa conversa, inclusive, nos museus fora do Brasil do que no Brasil. Bem mais fácil. Porque no Brasil ainda há essa confusão de que está no museu, está no Brasil, está ok. Mas não, né? E a comunidade lá que poderia estar se beneficiando de toda essa questão, de toda essa tecnologia mesmo e esse artefato como um todo. E teve um outro ponto que você colocou, que, assim, essas peças, no caso do Felídio e agora a... Enfim, todas essas peças que foram, participaram dessa desgraça que aconteceu lá no Museu Nacional, inauguram um novo momento, propriamente da propriedade intelectual mesmo no mundo. É a primeira vez que a gente tem uma cópia de alta fidelidade de um objeto que não existe mais. Aconteceu aqui pela primeira vez. A gente sempre soube que isso ia acontecer. Desde Alexandria, a gente sabe a importância de você modificar essa forma de acesso. Só que agora a gente está aqui, com o problema na mão, na hora. E o que a gente vai fazer com isso? Entendeu? A gente vai... Essa é uma proposta do que a gente pode fazer com isso. E também estamos querendo discutir exatamente esse ponto que você colocou. Eu costumo dizer assim, que a impressora é uma armadilha. It's a trap. Para vocês prestarem atenção no que tem aqui dentro. Isso aqui é só um revestimento. A questão central, a ciência mais importante de ser discutida ainda está dentro desses objetos, dessa relação desses objetos com a nossa cultura. A gente não conhece essa cultura no Brasil. A gente não estuda, não ouve falar durante toda a nossa formação. Provavelmente, se não tivesse passado por esse lugar hoje, aqui, vocês sairiam da universidade sem saber o que é Marajoara. Provavelmente. A maioria das pessoas não sabe. Eu saí da universidade sem saber o que era cultura. Já tinha ouvido falar, visto um pote assim, meio riscado assim. Mas que assim, sabe? A exuberância e a... Como eu posso dizer? Peças de extrema maestria, sabe? Não são peças simples. Elas são extremamente complexas de serem feitas. São ricamente adornadas. E são encontradas... Para vocês terem uma ideia, os ossos que vão dentro da urna, eles são pintados de urucum. Então, assim, é um segundo enterro. Não é o primeiro. E o que é essa relação? Quem foi enterrado? Qual era? Os ossos estão separados. Os ossos estão no museu e a urna está em outro lugar. Como é que é isso? Como é que você... Sabe? Então, assim, tem uma série de questões que envolvem tudo isso que a gente nem ficou sabendo. Já perdeu, na verdade. A gente não consegue mais juntar. É uma dificuldade extrema agora. É quase uma segunda arqueologia que a gente tem que fazer. Porque tamanho assim... Como foi tratado com desprezo todo esse processo até então. Não sei se vocês perceberam ainda comentando que o professor que veio de Harvard e levou contêineres de obras marajoaras para os Estados Unidos, ele estava no Brasil contestando a teoria da evolução de Darwin. Ele veio aqui num programa da universidade para contestar a proposta de evolução. É o pai do racismo científico. O cara que era, vamos dizer assim, o coordenador do projeto de pesquisa. E aí ele veio aqui numas de justificar que, na verdade, os povos daqui da América eram realmente menos evoluídos porque não tinham tido tanto contato. Enfim, por aí vai. Demand and declare. É, exatamente. A primeira máquina e a segunda chama Mendel. É. Tem um texto dele muito interessante do Adrian Bow... What's the name? Adrian Bowyer? Adrian? Adrian Bowyer. Bowyer. Ok. É um... É um... What? 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 Finish? Yes. Power off? Puxamos da tomada. Oh, shit. Bom, acidentes acontecem. É, foi um problema de compatibilidade de plugs. Foi eu ou você? I or you shoot the cable? Oh, it doesn't matter. Não importa. É, o Adrian Bowyer voltando, sabe o que eu tava comentando? Ele tem um texto que ele... Ele diz que esse processo, ele defende, né, que esse processo de máquinas que fazem máquinas, ele chama de marxismo darwinista. Ele fala o seguinte, ele fala que o Marx foi 33% bem sucedido na sua teoria. Vou contar rapidamente de memória aqui. Ele fala assim, que o processo de exploração do trabalho tava oprimindo toda a comunidade, todos os trabalhadores, ok. Agora, que a revolução iria acontecer nos principais centros urbanos, ele errou, não aconteceu propriamente dito, propriamente isso. E que a tomada dos meios de produção iriam resolver todas essas questões relacionadas aos trabalhadores também não se comprovou necessariamente como verdadeira. Daí ele bota uma questão. E se a gente mudar a maneira como as coisas são feitas, como as máquinas são produzidas? Daí ele defende, então, essa proposta de máquinas que são feitas por outras máquinas. Então, a gente criar uma máquina que leva a licença pra que ela seja modificada. E, com isso, as máquinas filhas tendem a agregar as melhorias causadas pelo uso, pelo meio. Então, por isso que ele chama as Happy Haps de um manifesto marxista darwinista. Porque ele muda a maneira como as máquinas são feitas. Ele até faz uma paródia, ele fala assim, uma extrusora pode fazer um milhão de pentes de cabelo em um dia. Uma máquina, uma impressora 3D faz um pente e uma impressora em um dia. Em seis meses, a gente tem um milhão de pentes e um milhão de impressoras. Se a gente for fazendo... Então, muda o paradigma da engenharia de uma progressão aritmética para uma progressão geométrica. Esse novo approach, vamos dizer assim, em relação a como as máquinas são feitas. Feliz. Feliz, do vídeo, Dress. Feliz. Feliz. Feliz, eu estou muito, muito feliz. É. Ela funciona. Ela funciona. Ela funciona. Ela funciona. Ok. Dressa, eu estou tão feliz e, felizes, mas... Um, três pontos que você disse que eu gostaria de falar sobre. Our students, they are very... There is an euforia aqui, ok? Mas eu gostaria de enfatizar que tecnologia é apenas tecnologia. E a sua comunicação é sobre isso. E para mim é muito importante, porque nós aprendemos a desenho de desenho, ok? E a importância de nosso corpo, nossas percepções, e nossa signatura, ok? Meu inglês é terrible, mas eu gostaria de dizer direto para vocês. E isso é, para nós, muito, muito importante. Não é sobre a euforia, sobre a auto-cadio, mas o que podemos fazer e o que queremos fazer com essa tecnologia. E o seu processo, o seu trabalho é incrível. Porque é sobre intangible heritage, é sobre a percepção, é sobre a cultura. Eu não tenho palavras, porque eu estou muito impressionante. Chico, ok, Chico. Mas eu gostaria de dizer em inglês, direto para vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada. Simônia, eu acho que a coisa mais importante sobre a nossa leitura foi incrível. E eu também estava dizendo que nós temos que ter nossas percepções sobre o material. Isso também é importante. e é como a percepção do humano, e nosso senso, nosso sentimento, nosso percepção, e como o material funciona. E isso também é muito bom, sobre a sua explanação, que você disse. E, bom, nós gostaríamos de ficar aqui por um longo tempo. Mas eu estou muito curioso. E, bom, nós esperamos que vocês voltem para nos contar sobre essa incrível aventura de Marajó. E nós estamos muito feliz de ter vocês aqui, Chico, também. E, bom, eu espero que esteja a primeira reunião de um processo que está começando hoje. Eu queria também agradecer demais a vocês duas, principalmente aqui, Amanda e Simone, mas também a todos os presentes, ao pessoal aí técnico que deu a força e a toda a universidade por abrir esse espaço, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre essas questões. É um compromisso que a gente tem que ter com a nossa própria cultura aí. A gente tem que dar aquela esforçada, olhar onde ainda não foi olhado, porque realmente tem muito caminho a percorrer. E a gente precisa da gente, né? A gente precisa, o Brasil precisa que a universidade compre essa briga e ela quer comprar. Mas é difícil, é complicado e a gente tem que conseguir encaixar nos espaços e adentrar com essa cultura e com esses questionamentos, né? Sobre a ciência, sobre o fazer, o que a gente vai trazer aí como background da nossa caminhada da nossa ciência, né? Da nossa produção cultural aí, aqui no país e também no mundo. Agradecer ao Dries aí que topou. Thank you, Dries, to this adventure. And Claire and Anita. Thank you, Claire. Thank you, Anita. Maybe in the other meeting, she's aqui with us. Dries, thank you. Dries is a Belgian, and we, maybe, we can drink beer, too. Dries is a Belgian, and we can drink beer, too.